E aí, galera, tudo bem? Leandro Latu, a gente tem a honra aqui de trazer a cantora MC pra cantar no canal. A gente já tocou em várias bandes, trabalhamos juntos aí, ela tá com um canal que tá bombando. Vocês se inscrevam no canal dela, vai ter o link lá embaixo, botão em algum lugar aqui, né? Então, se você tem alguma dúvida de canto, se você tem curiosidade de técnica vocal, lá no canal tem bastante material de técnica vocal, canto de um modo geral, covers, músicas originais, bastante coisa. Espero que você escuta. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama, faltariam chicas, me atrasaria só pra ficar de preguiça, se toda hora se inspirasse em seus traços. Então, qualquer esboço viraria um quadro, Mona Risa. Com você, tudo fica tão leve, que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e o branco tem cor, a vida tem mais humor, pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrando conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Só ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Com você, tudo fica tão leve, que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e o branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci. O que é isso que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi.